O acidente aconteceu na BR-316 povoado Tapera Grande, 3º distrito de Caxias, quando o motorista deste Ford Car bateu na lateral desta carreta. De acordo com Lia, que é mulher do condutor do Ford, o acidente ocorreu em uma curva e o marido tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente, que por pouco não acabou em tragédia. Foi Deus que botou a mão na hora. Eu vi a morte na minha frente. Primeiro o caminhão enorme e a direção se descontrola na hora. É muito depressa, a gente não sabe nem dizer. Se me perguntar como foi, eu não sei ele explicar como foi isso aí. No veículo andava toda a família, inclusive uma criança de apenas 2 anos de idade, que estava na cadeirinha do banco de trás do veículo. Por sorte, ela e o marido tiveram apenas ferimentos leves. A criança saiu ilesa do acidente. Um verdadeiro milagre pelo estado que ficou à frente do carro, que foi totalmente destruída. Teve nada, só o cinto e o meu dedo. E ele ficou assim com os cacos de vidro da janela. O motorista da carreta contou sua versão do acidente e disse que teve apenas danos materiais. Parece que ele perdeu a direção e invadiu a minha pista. Este homem testemunhou o acidente e também contou o que viu. A polícia rodoviária federal esteve no local. A carreta foi liberada e o motorista seguiu viagem para Anápolis. O Ford foi levado para o pátio da PRF.